Música Você está cansado de receber ligações de telemarketing? Elas te perturbam nas horas mais variadas do dia? Pois é, sabia que você não está sozinho nessa, né? Uma pesquisa da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça revela que 92,5% dos brasileiros recebem ligações telefônicas indesejadas. Aqui no estúdio, para conversar sobre isso, eu recebo a advogada Érica Compar. Ela é secretária-geral da Comissão de Defesa do Consumidor da UAB Minas e também vice-presidente do Conselho Municipal de Defesa do Consumidor de BH. Érica, boa tarde. Bem-vinda aqui ao estúdio do Jornal Minas. Boa tarde, obrigada. Eu disse que quem recebe essas ligações de telemarketing aí não precisa achar que está sozinho no mundo, que não é o único. Mas existem regras para essas ligações. Elas não podem ocorrer de qualquer maneira, né, Érica? Como é que funciona isso? Isso. As empresas, elas podem fazer as ligações para oferecer produtos ou serviços. O que elas não podem é ser insistentes, ser invasivas. E como isso vem acontecendo, a Assembleia Legislativa provou uma lei que agora regula essa situação. Então, desde 2010, as empresas não podem mais ligar para as pessoas que não queiram receber esse tipo de ligação. Nem fora do horário, né? Vamos ver, a gente separou alguns tópicos, a gente tem alguns itens. Olha lá, olha, por exemplo, entre essas regras do telemarketing, as ligações de cobrança estão proibidas no trabalho, descanso ou momento de lazer dos consumidores. Isso aí é uma regra, né? Não pode importunar, mesmo a pessoa estando devendo no trabalho, por exemplo. Não pode ligar para cobrar no trabalho. Isso. É muito importante a gente esclarecer que há uma diferença entre a cobrança, a ligação para cobrança e a ligação para oferecer produto e serviço. Então, isso que a gente acabou de ver é em relação à cobrança daquele consumidor que está devendo. A empresa, ela tem sim o direito de ligar. Ela só não pode ligar de uma forma incisiva, ela não pode ser insistente no horário de trabalho, de lazer, ligar para vizinho. Isso é uma situação. Agora, a outra situação é quando a empresa liga para te oferecer um serviço. Então, isso é que a lei que a gente falou inicialmente prevê que se você não quiser receber esse tipo de ligação de empresa de telefonia, de internet... Para trocar seu plano, por exemplo. Para trocar, exato. Você pode entrar no site do Procomum da Assembleia, do Procomum de Minas Gerais, se cadastrar e colocar o seu número dizendo que você não tem mais interesse em receber esse tipo de ligação. E aquelas ligações que são feitas por robôs, por exemplo? Porque hoje, para vender produto, o que é muito comum são os robôs, né? Que acabam ligando para as pessoas. E isso é... Oi, eu sou fulano de tal para te vender alguma coisa. Mas a empresa de telemarketing, ela tem que conhecer essa regra. Sim. Que, inclusive, ela tem que também entrar no site do Procomum, se cadastrar, e aí ela vai acessar quem são os consumidores que não querem receber. E para esses consumidores, ela não pode ligar. Caso ela liga, ela está sujeita à multa. O consumidor que estiver cadastrado e receber ligações, no próprio site, ele pode fazer a denúncia e a empresa será autuada. Então, vamos voltar. Não é ligação, gente, de cobrança, igual a doutora Erika está explicando. É muito importante definir isso. Em relação à cobrança, nós temos dois artigos, o Código de Defesa do Consumidor, que definem que é aquilo que a gente viu. Não pode ter cobrança na hora de lazer, no seu trabalho. Tem mexatório, te constrangerem. Mas ele tem direito a ligar, é um direito do fornecedor ligar, fazendo a cobrança. Já ao oferecer o serviço, você pode optar por não receber. Esse cadastro é gratuito, ele tem a durabilidade de um ano. Após um ano, você novamente se cadastra para continuar não recebendo. Vamos ver, então, nas ruas. A gente foi até as ruas e conversou com os consumidores para ver o que eles acham dessas ligações. Confere, vamos ver o que as pessoas disseram. É perdendo o tempo inteiro oferecendo cartão, oferecendo produto que eu não tenho interesse. Aí eu já não atendo, descarto, porque a gente sabe onde a gente encontra o que a gente precisa. E se eu precisar, eu vou saber onde recorrer. Ah, é ficar toda hora ligando e oferecendo produtos que você não quer. É, sabe assim, eu tenho muito problema com operadoras de telefonia, que toda hora liga querendo que você troque de operadora, aí você fala, não, eu já tenho minha operadora que eu gosto. Mas é isso mesmo, assim, que a gente passa esses apetos no telefone. Mas fora isso, eu não tenho muito problema. Pois é, e o pessoal reclamando da empresa de telefonia. Mas às vezes ela quer receber um tipo de ligação, não quer receber um outro tipo de ligação, ela não quer receber de telefonia, mas ela quer receber de internet. Tem jeito de escolher a empresa nesse cadastro? Muitas vezes ela pode querer receber da empresa dela, que ela já utiliza, mas ela não quer ficar recebendo propósito de outras empresas. Então, nesse caso, ela pode fazer um termo de autorização, escolhendo, definindo qual é a empresa que ela quer receber. Agora, já esse termo, ele não é feito pelo site. Aí o consumidor tem que ir pessoalmente até o PROCON preencher um cadastro e lá vai ter essa autorização. E é importante lembrar que a empresa não pode obrigar o consumidor a aceitar essa autorização. Por exemplo, se você tem uma certa empresa de telefonia, ela não pode dizer, olha, eu só vou contratar com você e te oferecer meu serviço se você me autorizar para ficar te ligando depois. Isso não pode acontecer. Se acontecer, pode fazer uma denúncia e a empresa pode ser multada. Então, quer dizer que infringiu algumas dessas regras aí, é só denunciar que o Código de Defesa do Consumidor e também, igual você disse, tem uma lei estadual que regulamenta essas relações telefônicas, não é isso, doutora? O site do PROCON estadual, ele define muito bem isso. Pode entrar lá, procurar que tenha os lugares para fazer o cadastro. Não só o consumidor, mas é importante alertar os fornecedores. Eles têm que estar cadastrados e sempre consultar esse cadastro. Ótimo, doutora Andréia, muito obrigada por sua participação, seus esclarecimentos hoje aqui no Jornal Minas. Obrigada.